Olá, você que clicou aí, que está aqui comigo agora. Olha, eu sou Renato Silveira Lima, do canal Sabor e Som. E toda semana eu vou estar apresentando um prato diferente para você. Uma hora de comida, uma hora de bebida, vai ter variedades aqui. Se você se inscrever e tocar o sininho, você será avisado de todas as minhas novidades semanalmente. Talvez até duas vezes por semana. Graças a você estar aqui comigo. E vamos lá para a nossa primeira receita de hoje.